Fala galera tudo bem? Tô passando aqui para vocês compartilhar aqui um conhecimento que a gente tá aplicando aqui tá tudo em fase de teste ainda mas olha que que interessante né esse é um robô meu ninguém tem acesso a ele só eu mesmo tá já opero com ele porém não comento porque enfim não faz sentido ele tem uma configuração que ela é muito interessante que é o que é vou pegar aqui uma um negocinho para poder escrever fica mais fácil ó essa configuração aqui ó ela é ó analyzer né ela tá ligando e limite de perdas no analyzer que que é isso daqui o meu robô ele por exemplo aqui ele identifica o que é para ele fazer por exemplo esse trade aqui ele identificou essa quantidade de stop loss para depois entrar no trade e que que acontece eu tô amenizando o meu risco e tô evitando de entrar por exemplo simplesmente na confirmação de um indicador por exemplo aqui ele analisa é por Albrooks né é uma técnica que eu chamo de Albrooks então ele tem análise dele e em cima da análise ele faz ele faz o trade porém eu espero levar três stop para depois entrar nesse trade então é que eu não vou conseguir mostrar isso para vocês mas aqui para trás ele levou três stop só que não contabilizou porque ele não entrou ele só fez aplicou estratégia dentro do meu robô ele identificou três loss quando ele fica três loss eu entro no quarto trade olha aqui ele identificou três loss ele entrou aqui levou um loss ele entrou aqui levou outro loss entrou aqui levou outro loss entrou aqui aí deu o ganho se eu parar para analisar ele errou uma duas três e aqui deu o ganho quatro a minha assertividade ela é baixa tá pessoal mas eu ganho dinheiro né vocês estão vendo aí eu tô finalizando mais um teste aí para poder colocar para rodar o que que acontece ele não errou uma duas três para acertar na quarta ele errou isso aqui mais esse número aqui ele errou seis vezes ou seja eu posso configurar o robô para entrar aqui no quinto loss consecutivo no sexto loss consecutivo só que ele vai entrar menos concorda comigo né porque porque assim se eu colocar para ele levar seis loss né e depois entrar então aqui ele entrou ele perdeu já aqui ele errou três vezes aqui para trás aqui não dá para saber onde foi eu consigo ver mas não vou entrar nesse detalhe se eu coloco ele levar seis stop e depois entrar no trade então ele entrou três aí quatro cinco seis ele entraria aqui direto ó puff e daria o ganho então ele entra menos né então quanto maior o número aqui menos entrada ele vai fazer e aí fica tranquilo você trabalhar com soros que que é um soros um soros é da seguinte estratégia né para quem já entende vai pegar a visão rápida e porque que eu faço soros nesse tipo de situação porque imagina que eu já tenho uma quantidade de stop que eu li aqui que eu li que vi pô ele levou três stops só não contabilizou porque ele não entrou então meu robô ele o analyzer ele já faz essa análise então eu levei três stop qual que a probabilidade de eu acertar o quarto o quinto e o sexto consecutivo não é grande ela é grande então aqui ó eu tenho estratégia de soros aí eu aplico duas vezes a estratégia de soros vezes dois então se eu acerto esse trade aqui puf com zero um por exemplo o próximo trade aqui ele vai entrar com zero dois e aí ele tem um restante da estratégia aí que eu não vou entrar nesse detalhe agora então olha que interessante essa técnica utilizada é que por eu acredito que eu 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 desconheço pessoas que tem esses esse tipo de estratégia em um robô né que a gente eu chamo ela de analyzer né eu analiso dentro do meu operacional a quantidade de loss né tá ativado aqui tá vendo eu analiso para depois entrar numa operação então eu espero ele errar três vezes aí na quarta vez ele entra entendeu então posso deixar três quatro cinco vezes enfim a quantidade de vezes que eu quero aplicar no meu trade aí sim ele vai fazer a operação para mim beleza então é bem interessante isso daí e eu realmente quando ficar disponível para para vocês no caso aí acabou eu mando aí eu mando lá no grupo tá então é uma estratégia legal bacana né não tem muito segredo para fazer isso aqui na verdade o robô em si tem 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 uma grande estratégia por trás inclusive se você tiver uma técnica que você utiliza que você sabe pô eu não erro mais do que quatro vezes né tipo assim vale a pena você fazer um robô desse vale muito a pena né não sei se você tem programador e tal que coisa quiser trocar uma ideia comigo é a gente programa aqui na na take m7 a gente tem uma equipe de programadores e tal tudo certinho que eu posso tá orçando isso para você né você tem um operacional que você opera não pode fazer preço médio né ou até pode de repente ele estratégia e até pode mas para você tá ganhando dinheiro de verdade o interessante é ter entrada saída stop apenas né igual meu robô que vocês estão vendo aí ó ele só tem entrada saída e stop beleza aí a gente tem uma uma análise estatística que eu acho que é muito boa enfim com a maioria dos robôs aqui que a gente pega para fazer com essa estratégia de de analisar acaba sendo muito lucrativo porque desculpa espreguiçando aqui já é 11 horas da noite tava jogando porque assim a gente trabalha em cima do erro né imagina que você tem essa estatística eu consigo trazer essa estratégia essa estatística eu sei que por exemplo em um ano é na configuração tal eu errei cinco vezes consecutiva para na sexta acertar então o que que eu vou fazer eu vou deixar aqui um cinco entendeu um quatro para depois entendeu tem que ter essa estatística eu tendo essa estatística é só trabalhar em cima dela acabou bem tranquilo beleza pessoal você gostou desse tipo de conteúdo quiser saber mais mais sobre esse tipo de conteúdo deixa aqui nos comentários né inscreva no canal aí deixa o teu like se você gostou tá bom e qualquer coisa tô à disposição aí galera um grande abraço